Yeah Salve galera do meu canal Começando mais um vídeo Feneticão Naquele pique Mais um tipo canal Pô de Free Fire Respeita Eu não sei que eu tô correndo que nem que tá Eu tô aqui Caralho, beleza Bora então né Ranqueadinha naquele pique Vamos ver onde vai cair Muito arriscado, muito arriscado Vamos ver onde vai cair Vamos ver onde vai cair Tem que ser um lugar sussurrgadiou Acho que é aqui Aqui tá bom Aqui tá louco Acho que o cara aqui tá aí Mas não vou direto Desse ando Vai Dois caboclo aqui Dois caboclo vagabundo Marginal vagabundo Dois vagabundo Eles já foram pra lá Eles estavam indo pro mesmo lugar que eu tava indo Eu vi já que caiu um lá na frente Naquele pique Correndo não Corre, pula Corre, pula Corre, pula Pega Pega Mas eu peguei uma pistola Também não sei Nossa, vai travar assim mesmo Tá privo Prefari tá com um leg Desgraçado Mano Não dá pra entender Um bolu Um bolito Um grande bolu São capa três Ô louco Meu Deus do céu Nossa Sai que eu vou pra cima Mano 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 É uma boa Vou tentar Para quieto, para quieto Para quieto Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê, cadê Vou botar a cabecinha pra fora Vai filha Mano Seu viado Caralho Vai Você vai levar Tira Seu Seu Bostinha Ai Morreram Tudo Ou não Mas será que eu avanço Olha Não me viu Olha Nossa Essa arma é um lixo, mano Quem concorda, hein, mano Essa arma é uma merda Eu acho Pelo menos Nossa senhora Meu Deus do céu Capalindo Também levei Nossa Ranteada ainda Meu Deus do céu Nossa Caguei Mas vamos mais um Então Vamos mais um Uma jogada Mais capalinho, mano Mas daí o cara já estava mirado também E vem um capão E vem um capão E veio um capa Perdi ponto Perdi tanto Mas perdi ponto Já é ruim Já é ruim só de ter perdido Ponto Mano Vai, mano Vamos começar mais Zoom Hackeadinho Só tem Hacker Não Agora não tem Tanto Hacker Tá Tá Pelo Nossa Eu estou sem arma Na mão Que mal Mãe Que mal Soco Tá dando 385 Mano Você é louco Soco Com Respons Olha Mas A senhora Também Claro Nível Quatro É Pra qualquer Um Mentira É pra qualquer Um Mentira É pra qualquer Um 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 Acho que eu vou cair aqui Puxar pra cá E não descei que deu Puxando que deu Acho que eu vou cair aqui Pega aqui, ó Tirou meu Vim pra cá É E essas casinhas ali E essas casinhas ali Um vagabundo Vem Um vagabundo vendo comigo Mas é um vagabundo mesmo Põe ela também Mais É Caiu em cima de mim, né Seu viado Seu viado Seu viado Seu tem Clar também, né Seu blitz Nossa, eu tô travado Tô travado Não vai parar de correr Tras de mim Olha Que Deixe Esse cara é persistente Tô travado Tchau 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 Plena ranqueada, os caras me fazem uma desce Vem um declá tentando me acertar Não conseguiu Vem outro lado, outro lado, mano Ah, não Pelo jeito eu sou feito de ouro, mano Só pode Os caras estavam me esperando, parece que já Deus o livre Ah, não Desisto, falou Só vou mostrar, meu 20 pontos, errou pra caramba 20 pontos louco, já é louco Falou 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 E aí Obrigado.